Eu quero começar esse vídeo pedindo pra você que me acompanha há mais tempo aqui no canal, um feedback, tá? Por quê? Aqui no meu canal, vocês sabem que eu falo mais sobre canal Dark, né? Canal Dark, edição de vídeo, essas coisas, e quando eu falo sobre esses temas, vocês podem ver que dá mais visualizações, ok? Sempre que eu falo sobre canal Dark. Quando eu falo sobre YouTube, né? Dicas no geral pra YouTube, não dá tanta visualização. Então, esses últimos vídeos aqui, eu estou falando bastante sobre dicas no geral pra YouTube, tanto pra canal Dark, quanto pra canal Autoridade, só que eu não falo de canal Dark especificamente. Você que me acompanha há mais tempo, né? Queria um feedback da sua parte só pra eu saber se realmente esses temas aqui é válido, vocês gostam que eu traga dicas no geral assim pra YouTube, tá? Isso aqui é muito importante pra mim acertar no tema dos vídeos e sempre gravar o que vocês querem aqui no canal, beleza? E hoje, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar quatro coisas, principalmente quatro coisas que antigamente funcionava bastante aqui no YouTube, só que hoje não funciona tanto, tá? E eu já vou começar com a mais polêmica, que é o SEO, beleza? Se eu vim aqui no meu canal, né, ó, tô aqui em vídeos, eu vou aqui em alta, os vídeos que mais deram visualizações no meu canal. Eu abri esse vídeo, esse, esse, esse e esse aqui, certo? Ó, aqui. Ó, o vídeo mais visto do meu canal. Se vocês perceberem, ele não tem nada na descrição, ou seja, eu não fiz SEO nenhum na descrição. Antigamente, galera, o SEO, ele funcionava bastante e realmente você precisava, sim, fazer um bom SEO pra você crescer no YouTube. Hoje em dia, as coisas mudaram, tá? Se você perceber vários canais, eu vou fazer um vídeo mais específico sobre SEO semana que vem, tá? Mas só explicando aqui por cima. Hoje, vários canais que começam no YouTube, no primeiro vídeo, eles já não fazem SEO depois de assistir esse vídeo aqui, ó, que eu falei sobre SEO, beleza? Então, só pra te mostrar, esse vídeo aqui não tem nada na descrição, não fiz nenhum SEO. E se você perceber, não coloquei nenhuma tag aqui no vídeo também, ó, no canto direito. Não coloquei nenhuma tag no canal, ou seja, não tem SEO nenhum na descrição, nem nas tags, não tem absolutamente nada. É só o quê? Tema, capa e título. Ou seja, acertei no tema do vídeo, minha CTR ficou boa, que é a capa, né, e o título junto também eu acertei. O vídeo bombou. E tem canais, principalmente do meu nicho, né, principalmente canais de tutoriais, falam que, principalmente canal que faz tutorial, algo do tipo, ensina tutorial, que nem eu, precisa fazer SEO. Só que aí eu furei a bolha, exatamente em um nicho onde é de tutorial e eu não fiz SEO, e meu canal bombou, tá? Obviamente, você tem que testar. E aqui eu já te dou essa dica, teste, não vem aqui, ah, Cleito, o meu canal é de não sei o quê, ah, eu tô no primeiro vídeo, ah, eu tô no décimo vídeo, eu devo ou não fazer SEO? Testa, você tem que testar, beleza? Aqui, o segundo vídeo mais visto do meu canal, ó, não tem SEO também, ó, na descrição, não tem nada. As tags também, não tem nada. Terceiro vídeo aqui, ó, esse aqui eu fiz, esse aqui eu fiz um SEOzinho, coloquei um textinho pequeno, né, só que tags não coloquei nada. Esse aqui também não tem nada, ó, nada na descrição e nem esse aqui, tá? Se eu vim aqui nos vídeos só pra te mostrar também, ó, aqui dentro do YouTube Studio mesmo, ó, não tem nenhuma descrição e não tem nenhuma tag, ok? Então, isso aqui é uma coisa que hoje em dia eu vejo que não é tão obrigatório você fazer SEO, tá? Não precisa se preocupar nessa questão mais. Ah, preciso fazer um ótimo SEO, colocar um texto gigante, um monte de palavras-chave? Não, essa época aí já foi, beleza? Agora é tema do vídeo sempre importante, acertar no tema do vídeo, CTR e retenção. Bom, vamos para a segunda opção, né, tipo uma coisa que antigamente funcionava bastante também e hoje em dia praticamente não tem valor nenhum, que são as tags. E o próprio YouTube fala aqui, ó, as tags podem ser úteis caso as pessoas escrevam errado ao pesquisar o conteúdo do seu vídeo. Caso contrário, a contribuição das tags na descoberta do seu vídeo será pequena. O próprio YouTube está dizendo. Elas servem caso a pessoa digite algo errado. Então, não adianta você encher de tags aqui, não significa que se você encher de tags, o seu vídeo, ele vai ganhar mais visualizações. O próprio YouTube está dizendo isso. E aqui, se você vir nos meus vídeos, ó, pontuação de SEO zero. Por quê? Porque eu não fiz nenhum SEO e o vídeo pegou mais de meio milhão de visualizações. É o vídeo mais visto do meu canal. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui é a verdade. Hoje em dia, SEO não é mais tão importante e as tags também não. E eu vou vir aqui e tem gente que fala, ah, mas se você faz vídeo para pesquisa do YouTube, você tem que fazer SEO. Beleza, faz um pouco de sentido. Mas, necessariamente também não é obrigatório. Por quê? Esse é o vídeo mais visto do meu canal. Eu vou vir aqui, ó, em Analytics. Aqui em Analytics, olha só. Eu estou ganhando visualização da pesquisa do YouTube. Sem o vídeo não ter nenhuma palavra-chave na descrição e nenhuma tag. E mesmo assim, está vindo visualizações da pesquisa do YouTube. Não está em alta por quê? Porque esse vídeo eu fiz para recomendação. Por isso que a recomendação e o vídeo sugeridos está acima da pesquisa. Porém, ainda assim, eu estou ganhando visualizações da pesquisa. Conseguiu entender? Então, essa é a segunda coisa que antigamente funcionava muito bem, mas hoje em dia não tem uma relevância no YouTube, né? Que é as tags. Então, não precisa se preocupar em colocar um monte de tags aqui. Isso não significa que se você deixar sem tags, o seu vídeo vai perder alcance. Não, não tem nada a ver. E antes da gente continuar, você que tem um canal no YouTube e ainda não sabe, nós que recebemos o pagamento do YouTube, recebemos em dólar. E precisamos fazer a conversão de dólar para real para receber na nossa conta bancária. Eu utilizo a plataforma da Husky, da Creators by Husky, para fazer essa conversão com a menor taxa do mercado. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, eu vou deixar o link da plataforma da Husky para você criar a sua conta. E criando a sua conta pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado, no primeiro mês é taxa zero. Ou seja, não vai descontar absolutamente nada do seu dinheiro. Todo o dinheiro que cair na plataforma da Husky, que é o dinheiro do YouTube, da sua conta, vai direto para a sua conta bancária após a conversão que eles vão fazer. Beleza? Bom, a terceira coisa é uma dúvida que eu estou recebendo bastante, uma dúvida frequente aqui dos inscritos do canal, principalmente a galera nova que está chegando. Que é em relação a postar o vídeo no YouTube. Cleito, eu devo postar no privado, no não listado, no público já, programar. Tem gente que pergunta se eu programar meu vídeo e eu perco alcance. Se eu subir o meu vídeo e já publicar ou perco alcance, o YouTube não recomenda? Galera, isso são hackzinhos que mexem com a sua mente, tipo, ah, você deve deixar privado porque o YouTube vai entender sobre o que é seu vídeo, depois de uma hora ele vai recomendar. Isso é hackzinho porque eu fiz vários testes nesse canal e em outros canais darks que eu tenho também. E a diferença é que eu não vi diferença nenhuma. Exatamente. Os vídeos do meu canal eu sempre deixo programado, tá? Sempre coloco aqui em programar, coloco um dia e um horário e beleza, deixo programado. Depois disso, o vídeo vai sair automaticamente, tá? Porém, eu já subi vídeo e já deixei público também assim que eu já subi. O que acontece, né? Por que eu deixo programado, né? Por que já sai automaticamente e por que hoje em dia eu não deixo público direto? Porque se eu deixar o vídeo público aqui direto, quando você sobe um vídeo para o YouTube, ele meio que fica carregando a versão Full HD. Se você já subir e deixar ele público direto, o vídeo vai ficar com a qualidade ruim ainda porque o YouTube está analisando, né? E colocando... Colocando não, né? Mas ele está analisando o vídeo para ver a qualidade certa e depois que ele carregar todo o vídeo, aí sim vai ficar na melhor qualidade que é Full HD. Se você subir e já deixar público, vai ficar com, se eu não me engano, é 320, 360 qualidade, alguma coisa assim. Tu vai ficar com a qualidade ruim, tá? Então essa coisa de você deixar privado por uma hora, assim, para o algoritmo do YouTube entender sobre o que é o seu vídeo, é furada, galera. Não é obrigatório, não é necessário, não significa que o seu vídeo vai ser mais recomendado. Outra coisa que eu já fiz também é deixar ao vivo, ao vivo entre aspas, que é estreia, a gente chama de estreia, né? Por que? Porque eu consegui interagir ao vivo com a galera do chat. Ao mesmo tempo que o vídeo era gravado, eu consegui interagir ao vivo com a galera no chat. Então eu já testei público, programado, privado, não listado. Hoje em dia eu só uso programado. Eu subi um vídeo, eu já deixo programado tal dia e tal horário no caso, né? E já deixei vídeos programados uma semana antes, então não tem problema nenhum também. Ah, eu estava recebendo essa dúvida, né? Eu deixo um vídeo programado para a semana que vem, isso interfere no alcance? Também não, certo? Bom, vamos para a quarta e última opção aqui, né? Que hoje em dia eu vejo que também não tem nenhuma relevância assim no YouTube, né? E, obviamente, se você quiser continuar fazendo, pode fazer, porque talvez seja algo que não tome muito o seu tempo. Outras coisas aqui que eu falei, por exemplo, tags e SEO já tomam um pouco o seu tempo. E se você quiser parar também, aí vai de você, né? Testar não fazer SEO na descrição e não usar tags. Mas outra coisa que o pessoal fala bastante é você renomear o arquivo, aqui na pasta aqui, ó. Você renomear o arquivo antes de você subir ele para o YouTube. Galera, isso aqui é outro hackzinho, tá? Tem gente que fala para você vir aqui, propriedades, aí você vem aqui, ó, detalhes, aí você coloca o título do vídeo, coloca 5 estrelas, legenda, coloca palavras-chaves, palavras-chaves aqui, palavras-chaves aqui. Galera, eu não faço nada disso. Isso é um hackzinho. Não tem uma informação do YouTube, não tem uma informação do próprio YouTube falando que isso realmente ajuda no alcance. Isso é um hackzinho. Os vídeos mais vistos do meu canal não tem isso, tá? Eu nunca fiz isso aqui nesses vídeos mais vistos do meu canal. A única coisa que eu faço é colocar o título aqui, praticamente o título, no nome do arquivo. E às vezes nem é um título, porque isso aqui é só na hora de renderizar do editor de vídeo, eu preciso colocar um nome. Então eu coloco um nome parecido. A capa thumbnail, eu coloco isso aqui, ó, capa do vídeo. Eu não coloco nem uma palavra-chave, nem nada do tipo. E aqui, por exemplo, ó, o nome desse vídeo, o nome não, o título desse vídeo no caso, é altere isso no seu canal do YouTube e bombe de visualizações. No nome do arquivo, eu coloquei isso aqui, ó, bombe de visualizações no YouTube. É uma palavra-chave, mas eu coloquei porque eu precisava colocar algo quando eu estava renderizando do editor de vídeo. Eu precisava colocar um texto. Então, basicamente, eu coloco um texto simples assim. Capa do vídeo também, se eu vim aqui em opções, alterar, ó, tem essa capa. Se eu voltar aqui, ó, isso aqui é a capa de outro vídeo, ó, capa do vídeo. Se eu voltar, isso aqui é capa do vídeo também, ó, capa do vídeo, capa do vídeo 2, que eu fiz duas capas para esse vídeo. Esse aqui também, ó, capa do vídeo 1, capa do vídeo 2, ou seja, eu não coloco palavras-chave, não fico renomeando o arquivo, indo lá em propriedades, colocando um monte de coisa, tá? Isso aí, na minha opinião, é balela, beleza? Não se esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários pra eu saber se realmente vocês gostam quando eu falo sobre dicas de YouTube no geral, assim, não apenas sobre canal Dark. Lembrando, eu vou continuar falando sobre canal Dark, tá? Pode ficar tranquilo, provavelmente semana que vem já vai sair vídeos novamente sobre canal Dark. OUF 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 Obrigado.